É tão bom trabalhar na Outra Farma, gente, que além de tudo, eu ainda ganho o bombom dos clientes. Olha, já já eu vou comer, viu? Mas enquanto isso, eu vou aqui fazer mais uma entrevista com mais uma cliente especial. E agora eu vou fazer sentadinha. Tudo bom com a senhora? Tudo ótimo. Como é que a senhora chama? Ildete. Mais um nome interessante. Dona Ildete. Dona Ildete é de onde? Vitória da Conquista Bahia. Menina, uai, é uma baiana. Eu vou te convidar para fazer um almoço lá em casa, hein? Deve fazer cada coisa boa. Dizem, dizem. Cozinha bem. Baiana, ó, sabe cozinhar. Agora, dona Ildete, a senhora mudou para São Paulo, está passeando? Não, eu mudei para São Paulo há 66 anos atrás. Gente, está 66 anos em São Paulo. E aqui em São Paulo, a senhora mora onde? É, Socorro, Santo Amaro. É longe. Gente, ela saiu lá, piscar da represa, do autódromo. Como que é o nome de novo? Ildete. Não, eu falo do bairro. Socorro. Bairro do Socorro, Capela do Socorro? Ah, eu conheço, é a Capela do Socorro. É lindo, né? É, eu conheço a Capela do Socorro. Eu vou lá fazer umas compras de decoração, lá tem uns galpões bons. Tem. É o lugar de muitos galpões. Eu sou a pessoa que eu descubro tudo aqui em São Paulo, viu, gente? Falou em economia, é comigo. A dona Ildete, que saiu lá da Capela do Socorro e veio aqui comprar com a gente na Outra Farma. Por que, dona Ildete? Em conta. É bem mais em conta. Isso aqui fica na mesa. Se você gasta no remédio, já a mesa falta. Gente, que brasileira consciente, né? E é assim pra todo mundo mesmo. Se você gasta demais ali, depois vai faltar em outro lugar. Exatamente. Tá vendo? Por isso que ela é cliente de Outra Farma. E dona Ildete, a diferença aqui é muito grande, né? Nossa, demais. A senhora já chegou a fazer a comparação, fazer a conta do mês, assim, que a senhora gasta de remédio? Eu não gasto muito de remédio, porque eu, graças a Deus, eu sou bastante, assim, não sou de ter dores e nada disso. A doença eu esqueço dela lá. Então eu não tomo muito remédio. É só coisa de rotina. Isso aqui é um complemento. O colírio também, pra não, né? Só isso. Mas eu acho interessante estar todo mundo se cuidando. Eu posso mostrar o complemento? O suplemento? Claro. Gente, é o famoso ômega 3. O que que você tem? De jeito nenhum. A Outra Farma também, olha, eu vou te falar, mas vende ômega 3. Também, né? Ela dá o desconto grande de R$ 46,50 por apenas R$ 31. Nossa, Ildete, aqui já tem um grande desconto, né? 50%. E a senhora toma direitinho sempre o ômega 3? Sim, direitinho. Só que eu tomo uma vez por dia, porque eu não tenho problema assim nenhum, então eu tomo um no almoço. Não tomo dois, porque não há necessidade, né? Olha que beleza e faz uma diferença. Faz, faz. Nossa, ajuda muito. Por isso que ela tá bonita, forte, sai lá do socorro, vem pra cá fazer compra. A senhora vem sozinha? Vem. Daqui ainda eu vou pro Brás fazer compra. Ó, mas é a segunda que vai pro Brás fazer compra. Eu vou pro Brás também, o que que tem de bom lá? Eu já é, eu já fui lá, eu era sacoleira. Ó, eu não sou bem sacoleira, mas eu revendo. Compra pra... revende? É, eu compro pra revender. Ai, é bom, né? A gente compra por um preço, vende por outro, só junto o dinheirinho lá na bolsinha, é bom demais. Eu vendo calça comprida. Eu também vendo, lá na Sawari? É, lá eu vendo aquelas de coton, assim, de lycra. É, essas leg, né? É mesmo, leg vende muito, né? Esse tipo, essa aqui que eu visto, pessoa de doze usa bastante. Olha. E vamos buscar. E ainda será mais barato a senhora vender pras pessoas? Ainda vindo mais barato. Vende, porque não tem imposto? Olha aí, eu... Governo vai me pegar. Gente, é porque eu vou falar pra vocês, ó. Eu também vendia, não pagava... Como é que o governo vai cobrar de mim agora? Era sacoleira, não é engraçado, eu vou contar pra vocês. Tanto que eu ando. É, né? Eu enchi a minha sacolinha e passava na receita federal, lá de Vida de Minas com Goiás. É. Mas também eu vou falar, eu não paguei imposto, eu também não recebi metade da conta. Eu entrei no Big Brother e eu larguei tudo pra trás. Eu fiz foi dar roubo pro povo. É, isso aí, tá certo. E depois, gente boa. Mas eu gosto do Braz, tem muita coisa boa lá. Tem, é só saber procurar. É verdade, tem muita coisa boa. Agora, eu quero saber quantos anos que a senhora é cliente aqui da Ultrafarma. Ah, faz muito tempo, tem mais de 20 anos. Ela é uma mulher... 14? É, acho que é... é muito tempo, é, eu sei. Minha mãe fez 18 anos que ela faleceu, então eu já comprava aqui? Nossa, tem quantos anos? 15? 15 anos. Estou dando errado nos anos que a minha mãe morreu. Ela é cliente desde que abriu, é isso que importa, e a gente fica feliz. Então, né, é... Só 15, nossa, parece que faz tanto tempo. Dona Eudete, cliente há mais de 15 anos. Por que será, né, gente? Ah, porque é aquele que eu já te falei, é bom. É bom, barato, bom atendimento. Tem a gente aqui fazendo entrevista, mostrando mais um desconto aqui, dona Eudete. Olha, esse aqui, eu gosto quando tem a foto do seu Sidney, porque eu achei uma pessoa muito especial. Não, não é porque ele é meu patrão, não, é porque ele faz uma coisa que eu acho muito bom pelo ser humano. Ele dá um desconto desse, dá medicamento ainda, coloca um a mais aqui, pro cliente sair ganhando, isso é muito bom. Ele tá ajudando, né? Tá ajudando, sim. E quem ajuda o próximo, Deus ajuda ele. Sem dúvida, sem dúvida. Olha esse medicamento, de 23,52, por apenas 7,40, não. E vai levar 3 por 7,40? Vou levar 3,40. Aí, aí, vale a pena sair lá da Capela do Socorro, vir aqui, né? E quando a gente anda, né? A gente vê o mundo. E eu gosto de agitação, eu gosto disso. Ah, é bom demais. Então a senhora me assiste lá, na Gazeta, na Rede TV, tanto no TV Fama, quanto na Outra Farma. De vez em quando eu tô também na Telecena, entrega uns prêmios, faço um bico lá pro SBT também. O grupo Silvio Santos, peraí, que eu sou da Rede TV, não vamos confundir. Tem que trabalhar, não tem? Tem que trabalhar, se não, vai ver, né? E economizar também, trabalhar e economizar. Sem dúvida. Agora eu tenho que falar uma coisa pra vocês, gente. Você que não pode vir aqui, como muitos clientes, a Dona Eldete vem porque ela teve tempo, ela veio. Agora você tá aí, não pode vir, tá trabalhando. Faz o seguinte, pega o telefone e liga na Outra Farma, que o seu medicamento vai ser entregue aí na sua casa, direitinho. Ó, e pelo telefone já vai ter o seu desconto, tudo do jeito que é aqui na loja. Anota aí, 0 operadora 11 5591 1466. Ou então pela internet, ultrafarma.com.br. Ultrafarma, tá no meu coração, tá no seu, tá no coração da gente. Ai, Dona Eldete, eu adorei a entrevista. Baiana bonita, deve cozinhar bem. Volta aqui mais vezes, a gente vai ter um papo, tá? Sim, bom. Um beijo e muito obrigada. Nada, obrigada e você. Dá um beijo aqui. Dá um beijo aqui. Isso aqui é o coronavírus. Beij.